Música Os jogadores viram potencial em mim e me chamaram para fazer o esporte e eu gostei. Ser campeão brasileiro de levantamento de peso e conseguir a classificação para os jogos do níquilo. A primeira vez para o Clube de Estrela em Lake Passage. Trabalhe, faça, faça o mais difícil, melhor, mais rápido e mais forte. Mais grande conquista.